Música Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aí com vocês hoje Nesse vídeo eu estou fazendo um vídeo aí galera de agradecimento, tá? Primeiramente quero agradecer a todos vocês aí que acompanham o nosso canal Tem compartilhado aí ajudando a crescer bastante o nosso canal Tenho ficado feliz por isso, né? Sinal que está sendo positivo aí o nosso trabalho E nesse vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento Pessoal da... até eu fiz uns dois vídeos sobre os produtos deles Pessoal da Raid, né? Raid Lubrificantes Que na verdade é Interlube Brasil Lubrificantes, tá? Como está aqui na lista de remetente aqui da encomenda O pessoal viu meus vídeos lá no YouTube E quero agradecer a Helena, que é a gerente da empresa Que entrou em contato comigo juntamente com a Daniela Que é com quem eu mantenho contato lá, a vendedora E a Helena me ligou e falou Fabrício, me passa o seu endereço para eu te mandar um brinde aí Pelo seu belo trabalho A gente faz isso sem segundas intenções, tá galera? A gente faz os vídeos aí para compartilhar com vocês Como eu falei, o intuito do canal O canal nasceu numa necessidade que eu sempre procurava informações Sobre lubrificantes e a gente nunca encontrava Ou quando achava era algo bem resquício Então eu decidi quando eu procurasse algum produto Encontrasse ou alguma informação adicional Eu queria compartilhar isso Até a minha esposa que deu essa ideia Falou, por que você não faz os vídeos aí? Compartilha com o pessoal Estou fazendo, está dando certo O pessoal tem gostado É legal, não dá para a gente fazer vídeo todo dia Apesar que daria para fazer se tivesse tempo hábil A gente trabalha, isso é quase que um passatempo aí para nós Mais um passatempo sério E esse aqui é um brinde que o pessoal mandou para mim Lá da Raid Quero agradecê-los novamente por isso E vou abrir aí para vocês Para ver o que é que o pessoal mandou para nós Qual que foi o brinde que o pessoal mandou para nós Compartilhar com vocês Esse momento aí O pessoal lá da Raid Mandou para nós esse pacotão aqui Não sei o que é, tá galera? O pessoal mandou para mim aí Não falou o que ia mandar Falou, Fabrício, me dá seu endereço aí Que eu vou te mandar um brinde aí Pelo ótimo trabalho que você tem feito E fico feliz, né? Por ter dado o resultado positivo aí, né? Pelo pessoal reconhecer o que a gente faz Mesmo que simples Vamos abrir com cuidado aqui Vamos rasgar alguma coisa aqui Parece que tem um boné aqui Bom galera, ó O pessoal mandou Alguns bonés aí para nós Da Raid As bombetinhas As bombetinhas Vamos ver aqui Opa Mais outros Tira isso daqui Ó Mais um bonézinho aí A galera que curtiu um verde e amarelo Bonézinho da Raid Enjeitado E mandaram aqui para nós Uns lubrificantes Que o pessoal está lançando aí Da linha Raid Que é o Ecotec 0w20 Sintético Mais um litro Ó, mandou Praticamente uma troca Do Ecotec 0w20 Mandou um otimizador de combustível Mandou mais um otimizador Mais um Mandou aqui uns adesivos Opa Vou colocar isso aqui Uns adesivos aí da Raid E o que que é isso aqui? Parece ser uma caneta Vamos ver aqui Ó, caneta top hein galera Porta caneta Ajeitado pra caramba O pessoal da Raid mandou aí ó Muito legal Show de bola Bom galera Quero agradecer aí Fiquei muito feliz aí Com o pessoal da Raid Mandou pra mim Esse aqui é otimizador de combustível Não conhecia tá A Raid também tem fabricado esses produtos Na linha de aditivos tá E ele pode ser aplicado aí ó Na linha gasolina, etanol, GNV, flex, diesel e biodiesel Tá ok? Benefício do produto Conforme a descrição aqui Dispersa a umidade do combustível Reduz a emissão de fumaça preta Age com anticongelamento no inverno Promove limpeza de bicos injetores Proporciona economia de combustível Prolonga a vida útil do filtro de combustível Previne contra corrosão, ferrugem, ação bactericida Excelente proteção contra envenenamento do catalisador E bloqueio do filtro particular do diesel DPF Certo galera O produtinho aqui eu vou usar no meu carro Obviamente né Esses outros aqui Que são produtos sintéticos Credito eu que seja lançamento da Raid Que é o 0W20 Equivalente aí A lubrificantes da linha da Honda Onde que você tem poucas opções No mercado A Raid Uma empresa séria aí no mercado O pessoal É uma empresa não de grande porte Assim como você vê outras empresas no mercado Mas o pessoal tem Toda grande empresa foi uma pequena empresa Obviamente um dia né Uma média empresa E o pessoal trabalhando com seriedade aí Transparência Com qualidade nos seus produtos Obviamente tende só a crescer E se Deus quiser Alcançar um lugar de destaque no mercado Esse produto aqui galera Vamos ver qual que é a característica dele É um produto Vamos confirmar aqui Sintético né Base sintética De aditivos Mais aditivos Sua classificação API SN A séria 3B4 Com recomendações Mercedes Renault E também aprovado Na A séria 2010 Certo É um produto aí Que pode ser explicado aí Nesses veículos da linha Honda Ou em algum outro veículo Que atenda a essa característica né API SN 5W 0W20 Perdão Beleza Então Mais uma opção aí no mercado Né E esse produto aqui Né Obviamente Eu vou ter que fazer Como eu não vou usar ele no meu carro Não é a viscosidade indicada Para o meu carro De repente eu posso estar fazendo Um Um sorteio aí Né Assim como Alguma dessas canetas E até algum otimizador Manda um bonézinho junto Para Os inscritos aí do canal Beleza Então Agradeço a todos aí Né Espero que vocês tenham gostado Né Eu gostei bastante Né Da O pessoal da RIDE Esse Esse feedback aí Né Esse retorno Com respeito ao pequeno trabalho Que a gente tem feito E Vamos nessa daí Logo mais tem vídeo para vocês aí galera Um abraço a todos Muito obrigado Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON